Transmitido ao vivo agora. Ah, estamos sendo transmitidos ao vivo. Não? Não? Deixa eu te enganar. Então, Meri, a transmissão já foi inicializada. A gente vai esperar um pouco para que algumas pessoas se juntem à transmissão para poderem ver a imagem. Enquanto isso, a gente vai só falar alguma coisa inicialmente e depois eu passo para você. E a mensagem que eu passo para você vai ser, Meri, você está ao vivo. Sim. Não, eu não vejo ninguém por enquanto. Assim que apareceram algumas pessoas, a gente vai começar a transmissão ao vivo. Eu souberto é bem transmissão, Nicole. Quando eu estou dormindo. Sim. Blobras e blobras. Mãe! Isso é bom. Isso é bom. E nós vamos começar a transmissão oficialmente. Aí são oito horas, né? Eu acho que eu estou sem... Tá bom. Eu estou sem repartir. Se eu for mexer no celular, eu não me perco. Não, não. Tudo bem. Tá bom. Ok. Então, nós vamos começar esse teste de transmissão ao vivo para vocês aí do Brasil. Da última vez, a gente teve alguns problemas técnicos, porque faltaram alguns equipamentos. E desta vez, estamos com o equipamento completo que vai ser utilizado durante a recepção da Bruna e da Maria Helena aqui no Brasil. Então, esperamos que desta vez a transmissão ao vivo seja realizada sem problemas, mas vamos ver como é que vão acontecer as coisas aí. Inicialmente, eu queria dar uma boa noite para todos vocês e agradecer a ajuda de vocês, no sentido de poder preparar todo o ambiente que a gente tem que preparar aqui para receber a Bruna e a Maria Helena. Entre as pessoas que querem dar a boa noite aqui, estão aqui a Nicole e a Jaque, que vão dar um alô para vocês. Nicole? Nicole? Oi, a Jafa e a Jafa e a Jafa e a Jafa e a Jafa. Oi, a Jafa e a Jafa e a Jafa e a Jafa. Oi, a Jafa e 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 a Jafa. Ok. Então, antes de a gente fazer o teste efetivo, eu queria só avisar a todos vocês que neste grupo, vocês vão estar sempre recebendo essas mensagens, dizendo quando vão ser executadas as transmissões ao vivo, quando a Bruna e a Maria Helena estiverem aqui. Nesse teste em particular, se vocês puderem enviar uma resposta dizendo como vocês receberam a transmissão, isso vai ser muito importante. E a gente vai iniciar esse teste de transmissão com todos vocês aí no Brasil apresentando para vocês uma pessoa muito querida e especial para nós e que representa para esse programa muita coisa, porque ela realmente foi quem inicializou o contato com a APAI ela foi quem nos hospedou em Cascavel e que, portanto, tem uma participação muito importante em todo esse processo em que nós estamos trazendo na semana que vem já a Bruna e a Maria Helena aqui para os Estados Unidos. Então, eu queria apresentar para vocês a Meire Ab Vicente e ela vai dar algumas palavrinhas para vocês. Então, Meire, você está ao vivo. Boa noite a todos. Estou muito grata por ter o privilégio de estar participando desse evento tão grandioso. e, primeiramente, eu queria agradecer a APAI por ter recebido tão bem e com tanto carinho a família Haraguti no dia 21 de março de 2019. E a recepção foi elaborada pelos funcionários e alunos e eles foram tão bem recebidos e o que motivou a família Haraguti a pensar numa campanha, elaborar uma campanha... E a ver o ótimo. 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 Campanha essa foi de muito sucesso graças ao empenho da família Haraguti juntamente com o APAI. E esse evento teve muito sucesso graças ao empenho da família Haraguti, com certeza, né? E que isso, essa campanha, sirva de exemplo para muitos, que tudo é possível, né? Até poder levar um aluno da APAI para o Disney Land. O que acontecer é o sonho de muitas pessoas e esse sonho vai ser realizado. E eu desejo a Bruna e a Maria Helena que tenham uma boa viagem e, com certeza, essa viagem vai ser inesquecível para elas juntamente com a família Haraguti. Eles são pessoas muito queridas, assim, que eles vão se dar muito bem. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Neire. Nós vamos estar desconectando, então, com a Neire. Obrigado pelas suas palavras. E a gente vai continuar o teste, fazendo a conexão com alguém que está no Brasil. Vamos estar verificando se algumas pessoas estarão disponíveis lá para poder receber essa conexão. Então, obrigado, Neire. Nós estamos desconectando de você. Obrigado pela sua participação. Ok. Eu é que agradeço. Ok. Estamos também, vamos estar tentando, então, fazer a conexão nesse momento, inicialmente com a Maria Augusta, para ver se a gente consegue conexão com ela. Quem? A Maria Augusta é a Bruna. Ela quer dizer algo? Não. Oi, Maria Augusta, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Maria Augusta, você está ao vivo, sendo transmitido para o Brasil, para o grupo da APAI, que está recebendo a transmissão nesse momento. Nossa! Que quer dizer, me pegaram de surpresa. Pois é. Nossa! Então, o objetivo nosso hoje é só fazer esse teste para saber se nós conseguimos fazer, se nós conseguimos receber a sua imagem e transmitir ao vivo direto para o Brasil. E, aparentemente, está tudo funcionando ok do nosso lado. Vocês que estão recebendo a imagem, por favor, avisem se está tendo algum problema de recepção dessa imagem. Você tem algumas palavras para o pessoal de Cascavel que está assistindo nesse momento? Maria Augusta. Algumas palavras, então, eu estou conseguindo receber o vídeo, nós ligarmos certinho, corretamente, e agradecer a todos pelo evento maravilhoso, que vai para a minha filha vai semana que vem, na quarta-feira da semana, da outra semana, já está a ouvir. E agradecer por tudo que vocês têm feito e vão fazer por ela, pela Bruna e pela Maria. Tá ok, imagine. Obrigado vocês por participarem. Nós vamos estar desconectando, então, Maria Augusta. O teste, aparentemente, está sendo bem sucedido. E a gente vai fazer só mais uma conexão para ver se tudo está funcionando bem. Tá ok? Obrigado pela participação. Tranquilo. Tá ok. Obrigado pela participação, então. Vamos estar desconectando. Obrigado, eu. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Nós vamos estar fazendo a desconexão e vamos estar conectando com a Maria Helena. Vamos ver se a gente consegue receber a Maria Helena. Desculpe a surpresa. Desculpe a surpresa. Estou assim de cabelada. Desculpe a surpresa, mas é mais para a gente saber se a gente está conseguindo fazer conexões e desconexões. Você tem algumas palavras para o pessoal da APAE? Sim, sim. Só para passar um feedback, eu estava ao vivo agora com vocês ali. A imagem está bem legal. Está tudo certinho. Ótimo. Estamos na preparação, inclusive, estava agora aqui na agenda organizando uma lista da mala, mais para passar para o Maria Augusta. E agradecer mais uma vez a vocês por toda a preocupação com nós nesses últimos dias, pela organização, por nos deixarem sentir em casa já, mesmo estando aqui no Brasil, nós já sentimos o carinho de vocês aqui. Então, toda a APAE de Cascavel já agradece imensamente todo o carinho que vocês têm por nós. E estamos, acho que agora, mais ansiosos ainda para estarem embarcando. Mas parecia que é de uma tarde para chegar e já está quase o dia, né? Semana que vem. Então, semana que vem. Está ok. Meu Deus. Obrigado, então, Maria Helena. A gente vai estar desconectando e obrigado pela sua participação no teste. Você pode conseguir isso. Até a próxima. Vamos estar finalizando, Nicole. Vamos finalizar o teste. Nicole, vem aqui, Nath. Nath. Sim, vem aqui. Obrigada. Ok. Ok. Ok, nós vamos estar, então, fazendo a finalização deste teste. Esperamos que tenha sido bem sucedido. Aparentemente, todos estão recebendo a conexão sem problemas, a transmissão sem problemas. Só para finalizar, o importante do nosso lado aqui, e como a Maria Helena disse a todos vocês, nós nos consideramos realmente como família. E isso tudo começou através de uma visita ao pai, onde todos nós fomos recebidos como celebridades. Então, nós é que agradecemos a vocês todos, a família, a pai de Cascavel, e vamos estar, neste momento, finalizando a transmissão. Então, Nicole, você quer dizer algo? Tchau. Tchau. Check out this info. Jackie, you want to finalize? Tchau. Bye. We'll wait for you guys here. Ok, estaremos prontos para recebê-los. Você vai ficar mais nesta lado. Nesta lado? Sim. Eu posso ver aqui. Ok, vamos estar realizando, o teste foi aparentemente realizado com sucesso, e vamos estar fazendo a desconexão neste momento. Se vocês tiveram algum problema na transmissão, por favor, coloquem essa informação no grupo, no Facebook, para que nós possamos fazer qualquer correção que for necessária. Dessa vez, aparentemente, já temos todo o equipamento completo para a festa da Bruna e da Maria Helena aqui, em Jacksonville, em Santo Agostinho. Por isso, acho que não deve dar problema durante o evento. E obrigado a todos vocês por, efetivamente, estarem participando e corrigindo todos os problemas que nós estamos tendo aqui. A última informação, vocês todos têm, neste grupo, o número de telefone que a Bruna e a Maria Helena vão estar tendo com elas. Por favor, a hora que vocês quiserem, durante toda aquela semana que elas vão estar aqui, liguem, falem com ela diretamente. Isso é muito importante, sua participação, não só agora, mas também durante o evento. Vai ser muito importante para que a Bruna e a Maria Helena se sintam realmente mais em casa do que elas já estão sentindo. Tá ok? Então, uma boa noite e obrigado pela sua participação. Tchau. Tchau. Nicolão. Tchau. Ok. Bye. Bye, bye. Bye. Say bye. Uh-oh. What? No? Bye.